Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, vocês que ainda não me acompanham no Instagram, meu Instagram é micaelmendes58, tá bom? Micael com K, dois Ls e um Y. Tá bom, gente? E vocês que querem mandar suas histórias pra gente, mandar a tua história de vida, se quiser algum conselho, manda pra gente. É um quadro, gente, que eu tô fazendo isso, tá com mais ou menos dois meses. Mas eu sempre faço de tudo pra fazer pelo menos uma vez na semana. Por quê? Porque são poucas as pessoas que mandam, gente. Mandem que eu prometo pra vocês que vai ficar no total sigilo. Ninguém vai saber quem você é, tá? Manda a tua história de vida, manda a tua dificuldade. Que a gente que tá por fora, muitas vezes, sabe muito melhor dar uma orientação do que você que tá dentro da história, tá bom? E vamos lá, né? Essa história hoje, gente, quem mandou... Lembrando, gente, que são histórias reais, tá bom? Quem mandou foi a Gabriela, gente. A Gabriela, ela me disse que eu poderia falar o nome dela, só não poderia dar o sobrenome. Ela mora no Rio de Janeiro, tá? Ela tem 19 anos, mora com os pais. A Gabi, gente, ela nunca namorou na vida. Nunca tinha namorado na vida com um homem. Por quê? Porque ela disse que nunca sentiu atração por ninguém. Aí entrou na faculdade, né? Primeiro ano de faculdade, conheceu uma amiga. A amiga tem 36 anos. Começaram a se interessar uma pela outra. E estão num relacionamento há três meses. Mas só que os pais dela, gente, da Gabi, sempre quiseram que ela arranjasse uma pessoa pra ela, sabe? Sempre estranharam. Mas ela disse que nunca se interessou. E sempre foi muito bem clara. Mas tem um porém. Os pais não aceitam, gente. Não aceitam. Já foram bem claros com ela. Muito antes dela conhecer essa menina, ela me falou que ela tinha mais ou menos uns 15 anos quando os pais conversaram com ela sobre a falta de interesse dela com os meninos. Ela falou que não sentia interesse nem por mulher nem por homem. Ai, tranquilo. E os pais foram muito bem claros que não aceitavam. E o medo dela, gente, se declarar é esse. Por quê? Porque os pais não aceitam. E pra completar, a mãe dela, gente, tem problema de coração. Isso, a mãe dela tem problema de coração. Eu fico olhando aqui, gente. Porque pra mim não é rar. A mãe dela tem problema de coração. Eu não sei qual o problema da mãe dela. Mas segundo ela, a mãe dela não pode subir escada. Não pode ter alegria e nem tristeza. Tem que ficar neutra. E ela disse que preza muito. Tem muito medo do que possa acontecer. Se caso a mãe vim a saber dessa história. E ela disse que não quer deixar namorada. Porque ama muito a pessoa que se dá super bem com ela. É como ela mesmo falou. Ela disse que a metade que tava faltando na vida dela pra ela ser feliz. E ela disse que não quer deixar ela por nada. Mas também não quer fazer os pais sofrer. E muito menos colocar a vida da mãe dela em risco. Ai, gente, dá a opinião de vocês, tá bom? Que é muito válida. É muito importante. E eu vou dar a minha opinião aqui pra ela, gente. Se eu fosse, estivesse na situação dela. Eu teria me declarado desde o comecinho. Eu teria dito, ah, eu não sinto atração por homem. Sinto atração... Não sinto atração por mulher. Mas com certeza eu não terei atração por homem. Eu já teria falado isso pros pais desde novinha. E agora, gente, como ela não quer deixar os pais magoados. E nem a mãe que tem esse problema de saúde. O que eu disse pra ela, e vou dizer aqui de novo, né? É... Fica com essa menina, gente. Curte o momento. Curte o que é bom. Mentir é feio, sim. É horrível. Principalmente esconder as coisas. Mas aí é um caso necessário. Por quê? Porque vai, gente, que a mãe dela sabe que Deus livre acontece alguma coisa. Fica com uma amiga. Fica tendo relacionamento com ela, mas não apresenta pros teus pais agora. Tenta aí devagarzinho. Vai comentando uma coisa. Depois comenta outra. Vai ver se eles aceitam devagarzinho. Não fala, assim, de uma vez. Sabe por quê? Porque tua mãe pode adoecer, tá? Você não... E na verdade você não tá nem mentindo. Você tá omitindo, tá? Aí vai chegar a época que sua mãe vai se tocar, já vai estar preparada, né? E o baque não vai ser tão grande. E fica com ela. Curte. Namora muito. Porque o amor, gente, independente de ser menina com menina. Ou menino com menino. Vale a pena se existe amor, se existe compreensão, fidelidade, respeito. Isso é o que importa, tá bom? Independente de ser relacionamento hétero ou não, tá? O que importa é o que importa é o sentimento que você tem pela aquela pessoa e aquele respeito. É a minha opinião. E é isso que eu falo pra ela. Tenta aí devagarzinho. Vai comendo pelas beiradas. Tenta conversar com ele, assim, um dia. Assim, dá uma indiretinha, sabe? Bem bobinha. Tenta... Tenta ser sistemática. Pode até levar ela na tua casa. Mas aí vai... Vai comendo pelas beiradinhas que vai chegar uma hora que eles mesmos vão perceber e vão te perguntar se você precisar se expor tanto, né? É isso. É o conselho que eu te dou. Espero que você resolva isso logo. E que tudo dê certo na sua vida. É o que eu desejo. Deixa eu ver aqui, gente. Se já tá gravando. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se inscrevam no nosso canal que eu vou agradecer imensamente. Beijão.